Estão chegando, é isso? Vai subir aí, negão! Agora vai! Estamos chegando com tudo! Um domingão cheio de tranqueira para mostrar para vocês! É para isso que a gente serve! Olha como começa! Se piscar, já era! Vamos lá! Piscou, já era? Se piscar, perdeu! Atenção, vai para o primeiro! Décimo quinto lugar! Lá vem o jet! Ah, não! Lá vinha o jet! Já vinha! Afundou! Afundou! Ninguém achou mais um cara! Décimo quarto! Olha agora! Caiu! Olha, comeu tudo a farinha! Ficou empanado! Décimo terceiro lugar! Não pode piscar! Se piscar, já era! Já era! Piscou, caiu! Meu Deus do céu! Vamos para o décimo segundo lugar! Vai, vai! Nossa, nossa! Mano do céu! Lama nele! Já era! Já foi também! Décimo primeiro lugar! O que foi, garotão? Não! Quase! Mergulhou! Mergulhou! Era chifre! Décimo lugar! Ah, vai levar, né? Não estava nem com vontade de entrar! Estava com um friozinho! Vamos lá! Nono lugar! Vai cair! Vai, Tarzan! Já era! Não dá tempo! Bateu o pó! Nossa, bateu a buzampa pesada! Vamos para o oitavo lugar! Vai! Ai, meu Deus do céu! Pode comer muito rápido! Sétimo lugar! Se piscar, já era! Olha lá! Lá vai! Atenção! Ah, já foi! Está molhado! Ele escorregou tudo! Vamos lá! Sexto lugar! Mais uma! Ai! Pensão! Já era! Quinto lugar! Mais um! Nossa, velho! Um beijo para a raíssa, que foi bronze! É isso aí! Vamos lá! Eu dou muito de skate hoje! Quarto lugar! Atenção! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não! Ah! Se piscar, já era! Terceiro! Vai! Só mais você, irmão! Vai! Vai! Ah, mano, é muito tonto! É aquele menino que cresceu! Segundo lugar! Vamos ver! Não! 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 Segura o cara, bicho! Pega ele! Pega a tia, mano! Deixa ele embora! Nossa, velho! Vamos para o primeiro lugar! Olha o bode! Ah, velho! É pessoal! Eu quero fazer um bode, ter um bode famoso para a gente fazer aquilo! Eu tive que ter um bode estourado, velho! Olha como começa, dê-lhes! Vamos começar! Dá uma olhada! Ah, ela estava no mercado, Ricardinho! Ela não viu! Tinha uma fenda ali! Olha lá! Ela veio! Tem uma fenda no chão! Quebrou todos os vidros de tomate! Amor tomate! Quebrou! Quebrou! Tinha até uma caixa de ovo! Olha o azeite que quebrou! O azeite está caro demais! Meu, R$100 um azeite! Polo de tomate! Olha o chinelo! Olha o chinelo! Ah, é o Crocs! Ah, é o chinelão! É aquele Crocs! É o Crocs! O azeite está tão caro que nem em restaurante eles estão pondo mais na mesa! Olha! Olha isso! Vontade de chorar e morrer! Vontade de chorar e morrer! E de morrer! É isso aí! Vai chegando com a gente! Avisando o grupo que o perrengue está ao vivo! Aqui na Band! Vamos lá! Esquetão! Vamos lá! Ah, não é patins! É patins! Você equilibrou! Já se arrebentou! Ficou assim, ó! O dente! Acontece! Ficou com esse dente aí! Ah, é por isso! Já mandou na lata, ó! Opa! Ai! Que sacanagem! Olha, foi de cara, hein! Saiu na parede! Pelo amor de Deus, menina! O que foi, tia? O que foi? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, tia! Tá louca! Avisa no grupo! Avisa todo mundo! Chama a molecada que eles adoram! Pra não ficar com a gente! Ah! Levanta não! Mas não vai levantar a qualquer hora! E abaixa! Aí, aí! Aute! Não deu tempo! Mas ela foi... Ela sabia! Foi, foi! Ela tentou desviar, ó! Olha lá! Ela abaixou, mano! Agora, ó! Não foi muito, não! Olha, mano! Tomou uma na orelha, velho! Só não contava com esse! Olha, olha! Mas tá muito rápido esse negócio aí! Tá rápido! Tchau! 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 Tomou uma na na pra na zaraga! Tchau! Ela não tá ouvindo nada até hoje, velho! Ave Maria! Vamos ver a próxima! Vamos ver! Lá vai! Não vai dar certo, irmão! É bobagem você fazer isso! Tem que achar o ponto de equilíbrio, legal! Amor, você consegue! Ainda a mulher incentiva ele! Tô! Olha lá! Bicho! Tem uma mulher que te ajuda a fazer bobagem deve ser bom demais, né? É isso que ela queria! Tá vendo que não vai dar certo? O que que vai, meu filho? Porque normalmente o que a mulher ia falar? Tu vai! Para com isso! Olha minhas compras! Olha o que a mulher dele fala! Vai que você consegue, amor! Você é bom demais! E ela tava filmando, né? Olha lá! É isso que é o dar certo pra ela! Normalmente ele ia estar tomando uma dura! É casal novo! E a mulher fica incentivando! A cena é boa! Olha a cara dele! Misericórdia, gente! Me lasquei! Me lasquei! O que você fez com a cara? Me lasquei! Não dá certo, né, velho? Vamos chegando, vamos chegando! Vamos ver o que vem! Play! Quem chegar primeiro no carro hoje faz a janta! Quem chegar primeiro faz o jantar! E ele não entendeu! Ele ouviu! Vai fazer a janta! Eu ganhei, minha filha! E o que que eu falei? O que que eu falei? Tem que chegar primeiro no carro! Ele não prestou atenção! Não, valeu nada! Valeu! Valeu ou não valeu? Valeu! 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 Tá filmado! Eu não vou fazer e pronto! Eu tô fazendo com aquelas, né? Porque eu perdi a posta de ver pra tu não, hein, Romano? Eu não tenho que comer também? Ela... Você tem que fazer e lavar a louça também! Me parou isso! Me parou! Não faz isso comigo não, só! Não faz não! Não faz não! Quem chegar primeiro no carro hoje faz a janta! Olha lá! Quem chegar primeiro faz a... Mão bicho! Não presta atenção! Ela saiu correndo e ele falou, opa, vou correr mais! Só quis ganhar, né? Não, o problema não é fazer a janta, quer ver lavar a louça! Olha lá, já foi! Eu ganhei, minha filha! E o que que eu falei? O que que eu falei? Quem chegar primeiro no carro... Tô cozinhando porque eu quero, Larissa, né? Porque eu perdi a posta de ver pra tu não, hein, Romano? Você não tem o que comer também? É bom demais, né? Ai, ai, Larissa, tu me parou isso! É bom demais, é bom demais! É incrível! Eu sou incrível! Uau! É isso aí, vamos ver o que vem! Olha lá quem tá aí! Ao infinito! E ela aí! E ela aí! Lá vai! Vai, Buss! Não, não! Nossa! De onde ele veio? Pera aí! Esse tabaco inteiro... Por que que ele fez isso? Ele lascou! De onde ele veio? Ele pulou dali, ó! É o parkour! Parkour! Mas é assim, o cara mergulha ali, de peito... Deveria cair em pé, né? E ele bateu a cara, hein? Bateu isso! A cara junto! Nossa, se fosse eu já tava chorando, já! É! Eu acho que ele passou do ponto ali, né? Bateu tudo! Ele bateu o joelho, o rosto, bateu tudo! Vai chegando com a gente? Por que que você não tá assistindo o perrengue aí da vista, todo mundo? Eu tentando ajudar as pessoas no trânsito! Mano do céu! É aqueles carros mais antigos que não dobram! Ele que tá passando onde não dá pra passar também, né? Do lado direito não é pra andar, né? A moto é errada! O cara não tem nada que mexer no retrovisor do outro! Nada! Nada! Ele tentou ajudar! Ajudar o quê? Mas não é possível! Ajudar o quê? Cuida da vida dele! Ele tá errado, ele que abriu o retrovisor do tio ali! É, para e para! É que o Ângelo faz isso no trânsito também! É! Lá vem! Olha a luta, olha a luta! É muito boa essa luta! Ele tem que subir aí, ó! Nesse cano aí! É uma luta de travesseiro em cima do cano! Em cima do cano! Mas vai ter luta? É! Se ele conseguir subir... Vamos torcer pra ele conseguir subir no cano! Primeira coisa é subir! Olha lá! Mas ele não desiste! Não dá pra pôr um banquinho pra ele! Ele vai subir, ó! Botar no banquinho ali, ó! Ele subiu! Aí quando ele seitou no cano... Perdeu antes de começar! Já era! É, perdeu! Não vai dar, né? Alguém me ajude, ele fala! Olha lá! Meio de centro do travesseiro pra ganhar desse aí! W.O. E ele caiu em cima do locutor lá, olha lá! Tá de brincadeira, hein? É boa essa luta! É boa! Tem que ficar dando essa rafada no outro, tem que cair do cano perto! Olha lá! Ele vai tentar ainda? Eu acho que não! Vai desistir, né? Quando você vê isso aí, você não sabe se você ajuda a pessoa ou se você dá risada! É, dá risada! É muito engraçado essa parte! É legal dar risada! Primeiro você ri, depois você ajuda! Vai chegando com a gente! Ferrengue ao vivo da Band! Vamos ver! Lá vem! A palavra do perigo é só... Cem reais! Cem reais, filho! Não, é dois reais, filho! Não, é cem! Não, tu tá doido! É dois reais! Não, é cem! Cem! Ele foi confundar, pegou o telefone! Mas essa fada do dente tava bêbada ou não? Tava bêbada! Tava caça! É curva da caçaça! 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 O caçaça é falsa! É isso! Até a fada do dente tá bebendo! Até a fada do dente que deixou nota! Sem conto, velho! A nota é azul, confunde! Tentando influenciar o algoritmo do celular da minha esposa! Vai dar ruim! Como é que é isso? Fica olhando! Olha que legal! Reconhecer que tá errada no relacionamento! Mulher também erra! Os benefícios de um Play 5 na vida de um homem! Como presentear um homem! Presentear um homem com Play 5! Play 5 na promoção! Como se arrumar mais rápido! Como não se atrasar nos compromissos! Como não puxar a coberta à noite! Como não ficar com ciúme depois de um sonho! Gastar menos! Mulher econômica! Aprenda a economizar! Economizando em casa! Usando as roupas que tem! Usar roupas por mais de uma vez! Vai aparecer! Ele falou tudo isso no telefone dela! Vai começar a aparecer pra ela! Mulher também erra! Os benefícios de um Play 5 na vida de um homem! Como presentear um homem! Presentear um homem com Play 5! Play 5 na promoção! Como se arrumar mais rápido! Como não se atrasar nos compromissos! Como não puxar a coberta à noite! Como não ficar com ciúme depois de um sonho! Eu nunca vi mulher assim! Mulher econômica! Aprenda a economizar! Economizando em casa! Usando as roupas que tem! Usar roupas por mais de uma vez! Isso daqui funciona mais do que 5G, 100G! Você nunca viu mulher, você quer dizer! Porque elas são todas assim! É! Não tem jeito não! Medindo o cara não tava! Não! Olha lá vai, ó! Olha lá o cachorro! Você que tá em casa chegando agora! Olha o que o cachorro fez com o cara! Passou um rodo! O cachorro não era o melhor amigo do homem? Como é que ele faz? Olha! Olha! E aquela pedra, velho! É lisa! É lisa demais, ó! Olha! Olha! O tombo ia ser pior, Ricardinho, por isso! Ele salvou o menino, é isso? Salvou, velho! Salvou! Vai chegando com a gente! Avisa no grupo! Tá tudo começando agora na Band! Vamos lá! O mais sexismo que foi eu, não foi eu, diretora Suzana! Não foi? Diretora Suzana! Diretora Suzana! Mas apareceu na tela! Apareceu! Apareceu! E esse moleque! E aí? Olha lá! Sabe o que vem agora? Não! Vocês vão ver agora! Criança não mente! Rapaz, não! O que você quer? Cadê o pai das crianças? Ele morreu! Ah, que pena! Morreu do quê? Morreu porque ele começou a miújo! O método deu 38.1! Você sabe o que isso significa? Uhum! O quê? Você já viu que eu tô grávida, amor? Isso que é com febre, Luísa! Por que você fez essa maquiagem? Porque eu queria ficar igual cachorro! Que bom cachorro! Ela queria ficar igual cachorro! Igualzinho! Ficou igualzinho! Olha lá! Nós estamos pobres! O quê? Nós estamos pobres! Sério? Sério! Nossa, as crianças são futuras do Brasil! É isso! Criança não mente! Eu gostei demais! Tampou demais! Eu gostei da primeira! O que você quer? Fazer cocô! Fazer cocô! Aê! Vai cair! Boa! Não, não, não! Nossa! Não! Ainda bem que caiu, né? Aquela obra tava toda errada! Por quê, Cartinho? Tá tudo torto! Tudo torto! Tá nada! Olha a galera assistindo! Maricuinha, velho! A galera assistindo o programa e marcando a gente, ó! Olha lá! Arroba Perrengue na Band! Viabeta, Rio de Janeiro, Melissa e o Bruno! Gustavo e Rafa do Imaringá, no Paraná! Nossa, que cara tonto, mano! Manda sua foto pra gente! Sofia de tu! Sofia de tu! Legal demais! Olha lá! Vai chegando, vai mandando foto! Quem é agora aí? A Bela! A Bela Jundiaí! Olha o cara! Olha o cara! Um rode queimado desse, jamais pode ser pro cliente! Joga no lixo! Vou nada! Vai nada? Vou nada! Vou nada! Eu gostei do lixo! O Ângelo ali em Salvador! Lá na Ponte Nova, o João! Já mais pode ser pro cliente! Joga no lixo! Joga no lixo! Joga no lixo! Olha lá! Recife, a Esther! Boca foi feita pra comer! Boa! Boa o Ângelo Ernesto aí, ó! São Jorge do Oeste, Paraná! Paraná! Todo mundo ligado no perrengue, o Brasil inteiro se liga! Abre a champanhe! Cuidado com essa champanhe aí, ó! Olha os caras aqui, ó! Olha o Paraíba liderando, ó! A cambada! O Fernando, o Rafa, quem mais tá vendo? Eu tô cego ali, não tô enganando! Olha o que ela fez, ó! A rolha no nariz! A rolha na cara dela, véi! Olha o Theo também, presente prudente, assim, da gente! Ave Maria! Ela foi cheirar a rolha! Ela foi fazer uma graça, tomou uma rolhada! E dói isso, hein? Dói! Você não sabe o que você tá fazendo na sua vida! Não sabe mesmo! Ela botou o nariz onde não foi chamada! É verdade! Muito bom! Vai chegando com a gente ao vivo aqui na Band! Vai dar polêmica! Vai dar! Vai dar! Olha só! O que aí? Ele acabou! Ele acabou! Aí a menina falou, come o meu, vai! Ele vai lá e come! Olha a namorada do lado! O outro acabou! Olha lá! Casais! Azir a boca! Gaquinhaque! Tá certo! É casado e namorado! Exato! Essa aí é namorada! Namorada, você acha? É namorada! Casais e casais! Olha lá! Aí ela comeu! Essa aí já casou! Aí esse aí olhou pro sanduíchinho e falou o quê? Vou nada! Vou nada! Ele vai comer meu sanduíche! Olha lá! Ai, meu Deus! Coitado, gente! Coitado, gente! Opa! É meme, é? É meme! Vamos dar uma olhada nos memes da semana? O que vem? Vamos ver! Olha lá! Gin! Gin! Academia! Gin e bicicleta! Academia e bicicleta! Gin e tônica! Aí que é bom! Olha lá, que legal! Muito bom! Muito bom isso aí! Mais uma, olha lá! E pensar que antigamente eu tinha medo dos castigos que hoje eu amo! Nossa, o quê? Por exemplo, vai dormir agora! Ai, que bom! Vai comer tudo! Ai, gostoso! E não vai sair de casa! Ai, que beleza! Eu quero esse castigo também! Esse castigo é bom demais! É bom! Alguns dias ficam marcados na nossa história! Sim! Esse, por exemplo, foi transformador! Transformador! Olha o carro! É bem pesado a transformação! Muito bom! Mais uma! Biden desiste da reeleição nos Estados Unidos! E é o novo técnico do Corinthians! É melhor ele ficar lá! É melhor ele ficar lá, hein? É melhor, hein? Não vai dar certo aqui não, Biden! Opa! Agora tudo faz sentido! Eles se divorciaram! Ah, o Whatsapp! É verdade! É verdade, ó! Louco, né, velho? Eles eram juntos e agora se separaram! Separaram! Agora se separaram! Já era! Mais uma! Amor, se eu morrer primeiro, você casa com o Zé! Oxe! Mas você odeia o Zé! Por isso mesmo, quero que ele se lasque também! É boa demais! E o pessoal tá chegando! O pessoal tá chegando! O pessoal vai chegando com a gente! E o perrengue tá ao vivo aqui na Band! Boa! Todo domingo às oito! Música ruim! Opa! Música boa! Música ruim! Tá boa! Vamos ver! Vamos ver! Esse programa é uma bobagem, né? Quebra! É um cantor! É uma canção! Um cantor! É uma canção! Ele tá falando que foi pênalti pro Atlético! Qual Atlético? O de Minas! De novo! Olha lá! Tá no zap! A gente mostra tudo pra você! Fica no zap com a gente! Tem apenas a 1, 2, 3, 4! Gostei! Ai! Nossa! Ai! Esqueceu do freio! Nossa! Meteu a peça ali, ó! Meteu o nariz, não foi chamada também! Mas é colchão! É colchão! Nossa, velho! É colchão, mas é duro, pô! Olha, olha, mano! Nossa! Doeu, hein, tia? Doeu! Ai, meu cocuruto! Foi o dente também! Caralho! Ficou estatelado! Deve estar até hoje dormindo! Deve estar mesmo! Olha lá! Olha o que vem agora! Vem a novelinha do perrengue! Vamos ver! Assalto? Moça, pera aí que eu vou te ajudar! Ah! Seu safado! Seu vagabundo! Safado, que vergonha! Seu filha da mãe! Seu ladrãozinho de mulher indefesa! Dá isso aqui! Ele é o safado! Você é machão, né? Dá isso aqui! Nossa! Eu tô com vontade essa, hein? Moça! Eu vi um pouquinho de trabalho, mas eu peguei o vagabundo! Obrigada! Pagena, que isso? Ah! Ela não pediu nada! Era o lixo! Essa foi o lixo! Essa foi a novelinha do perrengue! Muito boa! Aquele último chute que ele deu no ladrão foi com vontade! Foi! Foi! O ladrão apoiou mesmo! Era uma vingança! Era uma vingança! Bora, galera! Viu pro fim! Bora! Olha o cachorro! O cachorro segura! Fala o que isso é essa! Meu marido treina toda noite para fazer a prova do exercito! E hoje, quando fui na sala, me tiparei com nossos filhos ajudando e incentivando ele! Olha! Quatro rãs de ciberiana! Que timalia, Jesus! Que timalia! Nossa! Tá vendo? O cachorro também é gente! Também ajuda! É gente! E participa do exercício! É isso aí! É! Isso que é importante! Prena como cão! Lá vai! Chovendo muito! A galera brincando ali! O palarista tem um cachorro ali! E o cachorro do lado! Olha o cachorro! Olha o cachorro! Nossa! Meu Deus! Olha a cara no asfalto! Muito! Ela quebrou as pernas! Que maluquice é essa? O que é isso? Cai no seco? Eu achei que tinha alguma coisa lá embaixo! É uma piscina vazia! Mano! Faz ideia disso! E o cachorro atrás, hein? A mina da frente se arrebentou, velho! Nossa, velho! Olha, mano! Olha as pernas dela! Saiu que canto! Vem, olha de trás! Tá ficando cada vez melhor! Não, foi sensacional esse! Turminha, turminha! Vamos ver! Ai, ai, ai! Teve uma cuca assim! Pega eu! Me bebeu! Ai, ai, meu filho! Tomeia, torneia! Não é possível que vocês só aprontem a escola! Vocês não veem nada do lado bom da escola! Rafinha! Qual o lado bom da escola? Que a gente pode sempre aprender mais, né, professora? Ele tá falando isso só por causa que ele é nanico, né? Então o conhecimento fica bem concentrado. Ah, Paola, sim! Silêncio, silêncio! Churiquinho, qual o lado bom da escola? A hora da merenda, né? Eu adoro quando tem broa de mim e dor de leite. E você, Jorginho? Qual o lado bom da escola? Pra mim, a escola tem um grande lado bom, professora. E qual o é? O lado de fora! Mas não é possível! O lado de fora é bom! É o vagabundo mesmo! O vagabundo! O vagabundo! Mas que é bom, é! Vai chegando com a gente! O lado de fora da escola é o lado bom! Ano do céu! Virou! Virou, virou! Ajudou! Ajudou! Boa, boa! Que isso! Agora faz aí! Mano do céu! Parece fácil, né? Tá tirando! Tá tirando! 1, 2, 3, vaza! Que isso! Boa, boa, boa! Carapau! Vamos com tudo! Olha lá! Olha o que ele tem ali! O caranguejo? O caranguejo! E ele quer pegar com essa colher aí! Ah, não vai pegar! Ah, não! O pé não! O pé não! O pé não! Com a colher não dá! Por que esse programa tá no ar? Porque o Johnny gosta! Não faz essa pergunta, Tantola! O caranguejo! Bordei do dedo do indivíduo! É bom demais! Se ele tivesse um martelo, já resolvia na hora! Na hora! Não pode matar o bichinho! Ah, não? Você come vivo? A Jacira e a Jandira lá de Sumaré iria resolver isso rapidão! Ai, ai, ai! Olha lá! E todo mundo lá de Sumaré! Bauru! O martelinho, um babador, resolve na hora! Na hora! Nossa! Martelinho de madeira! Lá no Bela Vista! Nem tem mais Bela Vista! Meu Deus do céu! É uma pena, hein? Não tem! Não é Bela! Era Boa Vista! Boa Vista! Boa! É muito bom! Muito legal! Agora chegou a hora da gente brincar com o Deixar, que é o Chuto! Vamos ver! Olha os craques! Craque! O Homem-Aranha deixa a bola amarrada! Ele puxa a barbante! Olha que o cara vai chutar! Não é barbante! É a teia do Homem-Aranha! É a teia do Homem-Aranha? É a teia do Homem-Aranha! Chuta, chuta, chuta! Vai, joga! Porgaram esse Homem-Aranha! Ele puxa a bola! Muito boa! Mais uma! Vai! Chuta! Opa! Olha lá! Você pode jogar no Flamenguinho da Pei, hein? Olha lá! Tá de brincadeira, hein? O volante lá é mal! Olha lá! O volante do Flamengo da Pei é mal! Mas depois tem que levar o cachorrinho! Olha lá! Muito boa essa, velho! Isso é o Deixar que eu chuto com a bola amarrada, né, mano? Muito bom isso aí! Isso é feio, moleque! Abre, Marinho! Vamos ver o próximo! Piada tonta! Que tosse danada, hein, rapaz! Se fosse eu, ia até falar que tava fingindo pra não ter que trabalhar, olha! Ai, Churico, eu tô com uma tosse danada, Churico! Eu tô mesmo! Você não tem nenhum remédio aí pra tosse, não? Remédio pra tosse? Ah, tem sim, senhor! Até que enfim vai ajudar em alguma coisa, né? Vai demais da conta aí, ó! Laxante! Ué, mas laxante não é pra tosse! É? Duvido a ser tossida e pode tomar um comprimido aí! Sim pro sim, já era! Já era! Sim pro sim, já era! Muito boa! Agora, e o Oscar vai para... Atenção! Olha que legal! Estende o tapete vermelho, é o Rodrigo, né? Do calçadão de Osasco! Do calçadão! E aí as pessoas vão chegando, ó! Ó lá! Aê! Vai passando! Quando vê o tapete vermelho, desfilam! Desfila, tá chegando! Deu amor! Vai receber o prêmio! Ó lá, recebeu o prêmio, ó! Aê! Tapete vermelho, ó lá! Muito bom! Estendeu! Quem vem? Olha a cara de mal-humorado, hein, irmão! Ele tá concentrado na passarela! Aê! Deu um sorrisão! Muito bom! É isso aí! Vamos sorrir! Vamos dar risada que a vida é boa! Ó lá, próxima! Ó! Lá vem! Aê! Ó, desfilou! Gisele Pint e saiu desfilando, ó! Ó lá, ganhou! Bom demais! Ó lá! Levou o Oscar! Desfilou, desfilou, desfilou! Vem, vem, vem! Vem, vem! Aê! Vem, vem, vem! Vem, vem! Ó o menininho! Já saiu da correria! Vai, filho! Legal demais! A família se liga no perrengue! É isso aí! Muito bom! Boa! Todo mundo! Todo mundo ligado! Olha lá! Legal demais! E amanhã às 10h15 tem perrengue do dia, hein? Dando dinheiro! Agora, olha o desfile! Ó! 16.900 reais! Olha o desfilão! Olha lá! Ó! O casal! O casal ganhou o Oscar, hein? E aí, veio da Bolívia! Aí sim! Muito bom! Um beijão pros dois! Legal demais! Muito bom! E o Oscar vai indo! Olha lá! É o tapete vermelho! E o Oscar vai parar! Muito bom! Muito bom! Agora, como é que é? Ah, é? Lá vai! Fica olhando o que ele vai fazer! Olha a Rafa! A Rafa tá no telefone! E o cara vai pensar que ela tá falando com ele! Fica frio desse jeito? Meu Deus! É quente? Eu acho, pelo menos. É realmente o inferno... O inferno é o inferno do... O inferno é o inferno do... O inferno é o inferno do... Rio de Janeiro? Tá sentindo, pessoal! Quando lá tá frio... Mais um... Tipo, assim, bate em quantos graus, eu acho lá? Como é que é? Nossa, tipo... Lá no Rio de Janeiro, pode chamar isso de quantos graus? Ai, desculpa! Eu tô falando no telefone! Ah, tá! Que maldade! O cara tava simpaticão! Simpático, simpático! Mas o que o senhor tava falando? Desculpa! Ah, tá bom! Deixa pra lá! Ah, tá bom, desculpa! Cheio de assunto já! Ai, eu fiquei até envergonhado aqui agora! Amiga, o cara achou que eu tô supondo! Um abraço pra ele, ó! Será que aconteceu, né, velho? Muito bom! Foi a Rafa com... Como é que é? Cadê a tocha? Vem cá! Vamos revelar pro mundo! O homem misterioso! Quem estava ontem em Paris? Quem acendeu a tocha olímpica? A band que a nossa produção foi buscar, porque ontem, né, Ricardinho, eles não revelaram! A altura, o comitê olímpico não mostrou quem era o homem mascarado! Agora vem cá, vem cá, Angelasso, vem cá, Ricardinho, vem cá, Denis! Vamos mostrar pro mundo quem é o cara que acendeu a tocha olímpica! Ai, meu Deus! Vai lá! Vai, me dá o que você... Eu sei o que é a tocha, Cris! Vai ser... Atenção! Vai ser revelado quem é? Ai, ai, ai! Atenção! Ai, ai, ai! Quem acendeu a tocha olímpica? Ai, ai, ai! Quem é ele? Quem é ele? Ele é! O Homem Aranha! O Homem Aranha! O Homem Aranha! Agora vem o Swat! Comando especial agora da band! O Homem Aranha acendeu a tocha olímpica! Que vergonha! Tchau, Brasil! Obrigado! Fica com o Swat! Comando especial na band!